Amigos do Portal J24 Horas, bom dia. Nós falamos agora há pouco sobre a seleção dos profissionais de saúde do Estado do Pio em relação às condições de trabalho, salário e tudo mais. Estamos aqui com a presidente do Corém, doutora Tatiana Mello. Doutora Tatiana, muito obrigado. A senhora muito corrida, mas tirou esse tempinho pra gente. Muitíssimo obrigado. Bom dia, quais as novidades, de preferência notícias boas sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde do Pioí através dessa luta que a senhora tem enfrentado? Bom dia a todos aí que iam ouvir o portal JC24 Horas. Infelizmente, a gente não tem notícia boa não, né? A gente queria que a gente tivesse, mas infelizmente nós estamos enfrentando um momento crítico na saúde pública de todo o Brasil, que o nosso Piauí não é diferente. Nosso Piauí, ele já tem uma saúde pública bem deficitária, porque nunca se construiu como o Ceará se construiu. Grandes regionais com estrutura para não sobrecarregar capital, com TI nesses regionais de qualidade, em quantidade necessária. Infelizmente, a gente não teve esse investimento na saúde e hoje a gente está sendo pego aí com as calças curtas também, como diz aí o povo do interior. No momento em que a população mais precisa, a gente não tem leitos de UTI em quantidade necessária, não temos ventiladores para poder... E lembrar que o leito de UTI não se resolve só com ventilador, não, gente. Muitas pessoas pensam, ah, traz o ventilador, a gente abre até aqui no quarto. Não, tem que ter profissionais capacitados. O que adianta ter um ventilador e não ter um profissional que saiba montar e colocar os parâmetros ventilatórios? Então, não vai adiantar de nada. Cadê o monitor? Cadê a bomba de fusão? Então, são vários equipamentos que montam leito, considerar leito de UTI fora. Isso, para mim, o mais grave, né? Nem tanto ter os equipamentos, né? É a capacitação dos profissionais que vão atuar nesses leitos, né? Então, a gente já observa várias reclamações aqui de paciente e mesmo até de funcionários de enfermagem que os colegas vão adoecendo, as empresas, principalmente empresas privadas, não colocam outro para repor e aí o que acontece? Ele fica sobrecarregado. O paciente que era para banhar todo dia está banhando de dois em dois dias. Porque num dia banha um, no outro dia banha o outro. Por quê? Porque eles eram técnicos para dois leitos, agora eles estão cuidando de quatro. Ou faz a medicação ou banha o paciente. Porque na hora que ele termina de banhar o paciente é a hora da medicação do outro. Aí banha o outro paciente é a hora da medicação deles tudinho. Sinais e tais. Aí acabou o plantão. Porque um banho do paciente na UTI ele não dura menos de que uma hora. Porque o paciente está todo dependente, entubado, cheio de acesso. Se não for assim com cuidado, o paciente pode se estubar e se agravar ainda mais. Então, a gente está com muita preocupação também na rede privada com relação ao plano de contingência para os profissionais de enfermagem, né? Profissional adoeceu, se afastou, que não devia nem adoecer, porque se ele tivesse equipamentos de proteção individual adequados, em quantidade também adequada, em qualidade, ele não ia adoecer, porque ele ia ter a sua principal arma para se proteger. O problema é que ficam restringindo, reutilizando equipamentos, e aí o profissional se coloca em risco e adoece. E aí no momento que ele adoece, ele se afasta, no mínimo 14 dias. E aí quem vai ficar no lugar dele? Muitas vezes os hospitais não se prepararam, aí sobrecarrega a equipe, fazendo com que a equipe dobe o plantão, em vez de ficar só 6 horas, fica 12 horas, em vez de ficar 12, fica 24. E aí aquela pessoa que fica, ela fica muito mais vulnerável a adoecer. Principalmente, elas já estão quase todo doentes, é mentalmente, né? Nossos profissionais já estão doentes mentalmente, por quê? Salário atrasado, sem salubridade, no momento certo que eles querem afastar, não é afastado. Então, quem é que não adoece mentalmente? Correndo o risco de estar levando doença para a família também. Então, tudo isso leva o profissional a ficar com aquele sintoma mesmo de impotência. Cadê a valorização, o reconhecimento que nós não temos? Então, tudo isso adoece as pessoas mentalmente. É como se a gente estivesse remando contra a maré. É muito triste. Doutora, todo mundo, os comerciantes, as pessoas em geral, houve a chamada reinvenção por conta da pandemia. Profissionais de comércio começaram a usar delivery, aqueles que não utilizaram. Em termos de poder público na área de saúde, o que aprendizado e, acima de tudo, que benefícios nós teremos? Como, por exemplo, se eu faço a nossa tarde de campanha, vão servir depois da pandemia ou tudo é improviso, tudo é provisório? No caso dos hospitais de campanha, eles estão sendo realizados em locais que são locais, por exemplo, os dois maiores aqui de Terezina são locais de esporte. Então, eles não vão poder continuar, porque o Bedmindo vai ter que voltar, o Verdão, ele tem que ser melhor utilizado, porque ele nunca mais foi utilizado para nada, ele estava lá num prédio ocioso. então eu quero muito que depois que o hospital seja montado, é uma estrutura caríssima, que sirva aquele local ali para realmente para o esporte, porque é para isso que a gente quer, é que volte a normalidade que nossos filhos, netos, tenham realmente acesso ao esporte. Então, esses hospitais que foram improvisados, eles não têm condição de continuar. O que vai ficar é os equipamentos, porque foram compradas camas, no caso aqui do Bedmindo, a fundação já tinha, outros elas receberam de doação, a questão de aparelhos, a maioria foram adquiridos, então esses aparelhos, eles vão ser destinados para os hospitais, do município, no caso do estado, o do estado. Mas assim, a estrutura física, nada vai se aproveitar. Por falar em material de trabalho, a gente soube também que um dos mais importantes para o profissional, que é a máscara, não preenche os requisitos necessários. Eu queria que a senhora nos explicasse isso aí. É especificamente, é um tipo de máscara que foi feito por uma empresa de Codó, no Maranhão, e ela estava sendo vendida aqui no Piauí e não segue as especificações da nota técnica 004-2020. O que que aconteceu? A Anvisa, em abril, ou foi março, fez uma RDC 356 de 2020, na qual ela libera as empresas para produzir equipamentos de proteção individual, sem precisar ter vários requisitos, que a gente sabe que a Anvisa é um órgão altamente reconhecido em nosso país, né, a gente tem que reconhecer, e que a Anvisa, ela é muito exigente para liberar um produto. E por conta da pandemia, geralmente o produto passa três, seis meses para ser liberado. Então, não tinha condição deles falar para a empresa produzir máscara, aquele protetor facial, sem a liberação dela, que ela não ia dar conta de liberar isso tanto de empresa que estava querendo produzir. Infelizmente, tem gente que usa desses artifícios para poder fazer as cores de qualquer jeito. Então, para que a máscara seja feita dessa forma, usando essa RDC que liberou a produção, ela tem que seguir as especificações. E as especificações tem hoje na nota 4 de 2020 Anvisa. E lá fica bem claro, uma máscara cirúrgica, que é a que é mais utilizada pelos profissionais de saúde, ela deve ter uma camada interna, uma externa, um elemento filtrante, um clipe nasal, que é um elemento desimaleável, que se adapta ao nariz do profissional. Isso é uma coisa que essa máscara específica, que a gente não recomenda o uso para profissionais de saúde, não tem. Essa máscara, ela tem apenas um elástico, que fica aqui e pega aqui o resto da cabeça, esse elástico não é bem preso na máscara, às vezes eu tive um relato ontem de uma profissional de Sambu daqui que estava na ocorrência e a máscara caiu na cara dela, porque só tinha um elásticozinho, o elástico desprendeu e a máscara caiu da cara. Então, assim, vários profissionais que recebiam quatro máscaras para o plantão, só uma servia, as outras três arrancavam o elástico. Não tem clipe nasal, ela não tem costura em cima e nem embaixo, é só três camadas fininhas de TNT sem costura, a costura só é de um lado e do outro para prender o elástico, não tem também o clipe. Então, ela não atende a recomendação 004-2020. Apesar que no pacote dela lá tem um protocolo na Anvisa e um processo andando lá. Só que a Anvisa não foi feita essa avaliação, por quê? Porque eles entraram já usando essa RDC que liberava esse procedimento de passar pela Anvisa, certo? De passar pela testa Anvisa. 6 horas 48 minutos, estamos aqui a doutora errada no tempo corrido dela, mas me diga também, doutora, houve uma redução salarial na insalubridade, é isso que a senhora nos falou, como foi essa redução? De quanto foi? É assim, foi feito o seletivo para vários hospitais do estado do Piauí, né? As pessoas foram chamadas para trabalhar esperando. Eu sou técnico fermagem, lá no seletivo tem lá que é R$ 1.500, eu vou ganhar mais 40% de salubridade. Então, tá bom, eu vou lá trabalhar, vou ganhar mais de R$ 2.000 com esses 40%. Só que não foi o que aconteceu. Infelizmente, eles fizeram a reedição do edital e disseram que a insalubridade ia ser de acordo com a avaliação do médio trabalho. Só que muitas instituições do estado não têm médio trabalho. Inclusive, recebemos uma denúncia de uma cidade cura e matar. Cura e matar, quem sabe, sabe que é muito longe na capital, né? Pois lá, determinaram que os profissionais que vão ser afastados ou que entrar com o atestado vai ter que vir em Teresina para ser avaliado pelo médico. Aí ele vem morrer em Teresina com uma viagem dessa. Então, assim, a gente já está sabendo desses absurdos. O hospital não dá condição de ter um médio trabalho pois que ele resolva de outro jeito, mas não botar o profissional para vir em Teresina para ser avaliado no atestado médico. Então, isso daí também é grave. E aí, o que eles receberam? O primeiro contra-cheque, JC, eles colocaram lá que era para pagar o salário mais R$ 400, então eles receberam no caso do enfermeiro R$ 2.500 mais R$ 400. Nesse atual contra-cheque que é o segundo pagamento referente a abril, eles receberam só R$ 250, então eles só receberam 10% do vencimento, então a insalubridade se resumiu a 10% do vencimento. Aí, o que que o nosso secretário de saúde coloca? Que existe uma lei e essa lei exige realmente de 2012 do governo estadual do Piauí que limitou a insalubridade a um teto de R$ 400. Pois se limitou o teto de R$ 400, pois que todos esses profissionais, inclusive os teto de enfermagem, também ganham R$ 400. Então, paga o teto máximo e aí não fazer reduzir, eles pagaram o teto máximo no primeiro pagamento e no outro pagamento reduziu para R$ 250 para o enfermeiro e para R$ 150 para o técnico, sendo que esse pessoal que foram do seletivo, todos estão trabalhando em área Covid, em UTI Covid, em auto exposição. Então, nada se justifica eles receberam 10%, que é o valor mínimo de uma insalubridade segunda em R$ 15. Doutora, eu observo que cada entrevista nossa tem sempre uma notícia ruim a mais promovida pelo governo do Estado. Lamentável. Essa do profissional de Curi-Mata se adoecer e quiser oficializar o seu afastamento e ter que ir em Teresina, pelo amor de Deus, isso é no mínimo absurdo. Deixa eu lhe dizer mais um aqui. Esses profissionais seletivos e contratados, eles não podem se afastar, porque se ele se afastar, eles vão ter desconto no salário deles. Então, o técnico de enfermagem, ele ganha mil e pouco, não chega a ser nem mil e cem. Aí, desconta a nota do INSS, desconta a nota fiscal que é do ISS do município que ele trabalha, desconta em INSS. Quando ele vai receber, ele recebe R$ 800 e poucos reais. E se ele adoecer, se ele não puder ir para um plantão que adoeceu, ele não tem direito a testar. e da desconto ainda falta. Então, isso daí se chama o quê? No mínimo, o regime de escravidão é uma injustiça, sei lá, uma covardia. Uma injustiça mesmo. Vamos chamar de covardia administrativa. porque como é que um profissional que é efetivo, ele tem direito a adoecer e esse que é contratado regime precário, que não tem nada que assegure, nada a ele, ele não tem férias, ele não tem DSTC, ele não tem salubridade, ele não tem nada, gente. Isso é uma vergonha para o Estado do Piauí. O Estado do Piauí tem que ter urgentemente um concurso público. juízes determinem concurso público para o governo do Estado do Piauí na área da saúde. Já são quase 10 anos sem concurso público, muitos profissionais se aposentaram, saíram, nossos serviços aumentaram a demanda e estão colocando, enchendo os hospitais só de serviço, contrato precário para pagar como quer e quando quer. Que muitas instituições estão desde março, eles estão com o último salário de fevereiro, o salário de março ainda não caiu na conta. Alguns ontem, depois da reportagem aqui no JC, começaram a receber março, março, mas nós estamos entrando em junho, junho, então assim, é um atraso muito grande do salário muito defasado que eles recebem. Resumindo, para a gente encerrar aqui, nós estamos, nós, na Constituição Cidadão, estamos sendo cuidados na hora da saúde por profissionais que não têm o direito de cuidar da sua própria saúde, né? Também não têm o direito de cuidar da saúde. E nem da sua família, né? Porque a gente, a Mauri é mulher, aqui no Piauí nós somos 88% de mulheres na enfermagem, né? A grande força de trabalho da enfermagem do Piauí são de mulheres, nós tínhamos que ter direito a salário indigno para poder educar nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, e a gente tem que estar dando duas, três jornadas de trabalho para poder ter um salário que pelo menos dê para pagar a alimentação, água e luz e aluguel todo mês. Então, isso é um absurdo, é triste, é assim, a pessoa não ter o mínimo de consideração com a classe que vem ao longo dos anos se dedicando para que o Piauí tenha uma saúde de qualidade. doutora, quero lhe agradecer e pedir que a senhora permaneça aí, eu vou encerrar e a senhora permaneça aqui online, tá bem? Rapidinho. Eu agradecer pelo tempo com a gente, sei que a sua vida é muito corrida e desejar sucesso na luta, né? Porque o seu sucesso, sucesso da sua categoria representa tranquilidade para a população na área de saúde, né? Sim. Bom, com certeza. Obrigada aí pelo espaço. Ok, só um instante, vamos lá, para conversar fora do ar. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham, tá aqui a Gesiane, tá dizendo, governador, não reconhece os profissionais de saúde, infelizmente, é muito humilhante e triste. Concordo com você, minha amiga Gesiane. Muito bem, agora vamos encerrar. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas, com você.